Cefestado Major General Forças Armadas, suba a governada formos consideração financeira para membros Falentino FDTL no PNTL e Linha Fronteira. Quarta-feira, semana de, foi em remata a reunião com o Chefe Estado Francisco Guterres Lolo e a Palácio Presidencial Bairro Pitadilly. Chefe Estado Major General Forças Armadas, Major General Leran Antimor Hactuir, membro FFDTL no PNTL Sira e Linha Fronteira, Rambric e Arrish Kunilaran. Também é Major General Leran Antimor, russo governo, atufou consideração financeira para membro FFDTL no PNTL, neberralar o serviço e a linha fronteira combate a surto do Covid-19. Já me colheu e tuamos com a situação Forças Armadas em Nia. Precisa meios, precisa que o governo atende as necessidades e serviço. Por exemplo, infraestrutura, transporte, e estamos, tem que considerar Sira nesse EMA. E a parte do CELUC, Major General Leran Antimor, moço o seu governo, atua resolve a condição e infraestruturas, onde facilita serviço membro FFDTL no PNTL e a linha fronteira. Dada Unem, membro FFDTL no PNTL, alá o serviço, onde conjunta controlo, notrava movimentação ilegal e Sira e a linha fronteira. Manuel Guzmão, Lucas da Costa, para RTTL. E... 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 E...